Como é gostoso vencer, como é gostoso vencer, né? Maravilhoso! E olha quem tá aqui comigo. Eu não vou perguntar o que você acha de mim. Porque eu tenho medo de você responder aquilo que você respondeu pro Silvio. E aí eu vou ficar assim, triste demais. Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tá, tudo ótimo. Tudo tranquilo? Sim. E aí, é gostoso ganhar? É bom? É bom. É bom? É bom. E como é que foi? Você tava lá com o Silvio, via aquele momento todo eufórico ali. Aí você fica esperando a nota pra saber quem é que vai ganhar. E o coraçãozinho fica batendo forte? Fica, fica. Fica. Você fica emocionado na expectativa da nota? É, eu achava que eu ia perder porque deu os primeiros 50 pontos pro Alex. Aí eu falei, vou perder. Tá. Você pensava que ia perder? É. E de repente você ganhou? De repente eu ganhei. E aí você ficou feliz da vida? Fiquei feliz. É verdade que você fez a gravação do programa do Silvio, que vai pro ar agora às 8 horas da noite no domingo. E você venceu outra vez? Vencei. Mais uma? Mais uma. Então ninguém te segura? Espero que sim, né? Você tá treinando pra isso? Tô treinando. Cantando todo dia? Cantando todo dia. Ah. No chuveiro. No chuveiro, no banheiro? Que bom. Deixa eu pegar o microfone um pouquinho, o tema aqui, antes de você cantar, pra falar um pouco com o Rodrigo, que é o pai e é o produtor musical aqui do nosso querido João Vitor. Como é que é ter um talento disso em casa, Rodrigo? É incrível, é incrível. Eu acho que é um dom divino. Eu agradeço todo dia a Deus por ele ter esse dom. Como o meu pequenininho também, Daniel, também tá no mesmo caminho, né? Eu agradeço mesmo, de verdade. Eu agradeço a Deus. Que bom. Que bom. Vamos fazer ao vivo, ok? Vamos. Vamos lá, então. Passa o microfone aqui pro João Vitor. O que você vai cantar? Qual é a música que você vai cantar? Todas as do Mar, Flávio Venturini. Olha que atrevido, rapaz. Essa música é maravilhosa, é linda. Vai lá. Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera ditação E já era Momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do vítico que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Foi assim E pode aplaudir, Ronan. Vamos aplaudir o João Vitor. Você é fera, é fera. Como eu tenho pouco tempo aqui Eu quero encerrar Você cantando Maria É isso? Então vai lá Você vai cantar Essa música bonita E pra gente encerrar o programa Mas Quero te dar um beijão Viu? Lindo Você é lindo Talentoso E todos nós estamos torcendo por você Você vai vencer O dono do trono Pode ter certeza Tá bom? Beleza? Então é com você, gente A gente tá terminando O nosso bem na hora Tá terminando agora Grande abraço pra todos Um bom final de semana João Vitor cantando Vamos lá Maria 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 é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outro qualquer do planeta Maria Maria é um som É a cor, é o suor É a dose mais forte e letra De uma gente que ri Quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Lerê, larê, 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 lê, 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 l Tchau.